Você sabia que o serviço de aplicação aérea é a chave na produção de alimentos? Mais de 3.500 aviões agrícolas sobrevoam os céus do território sul-americano. Uma região com potencial para virar o principal fornecedor de alimentos do mundo. Trigo, soja, milho, sorgo, girassol, alfafa, frutas, café, videiras, banana, cana-de-açúcar, arroz, cítricos, algodão, eucalipto e seringueiras. São apenas algumas das produções onde a aviação agrícola contribui. Milhares de produtos utilizados e consumidos diariamente ao redor do mundo derivam dessas produções. Mais de 120 milhões de hectares no Mercosul são trabalhados anualmente por meio da aviação agrícola. A aplicação aérea realiza serviços de semeadura, proteção da saúde dos plantios e controle de vetores, dentre outros. Tecnologia disponível para a agricultura trazendo segurança alimentar e ambiental. A aplicação aérea permite reduzir a quantidade de água e de fitossanitários, favorecendo o cuidado do meio ambiente e a saúde das pessoas. O Comitê de Aviação Agrícola do Mercosul é composto por entidades que representam a aviação agrícola do Brasil, Uruguai e Argentina. Juntos apoiam uma atividade indispensável para a produção de alimentos, respeitando as boas práticas agrícolas da decolagem ao pouso. Cada avião decolando implica mais produção, mais trabalho, mais bem-estar para os produtores e maior cuidado com o meio ambiente. Produzir mais alimentos de forma mais sustentável é uma realidade. Juntos somos fortes. Comitê de Aviação Agrícola do Mercosul Boa noite, boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês que estão conosco aqui no Zoom, que estão conosco no YouTube, para essa noite de uma palestra muito importante, um assunto muito atual, muito... Agora, como o próprio professor vinha falando antes, que está na moda, né? Um assunto que está aqui presente no nosso dia a dia, né? Passo a palavra aqui para o Gabriel Colli, diretor executivo do Sindag, que fará aí a sua saudação em nome do Sindag. Por favor, Gabriel. Obrigado, Marília. Boa noite a todos. Obrigado pela presença nesse nosso evento hoje, um dia muito importante. 15 de dezembro, metade do mês de dezembro desse ano completamente atípico. Um ano muito diferente e um ano que tem nos mostrado o quanto a tecnologia pode nos ajudar na disseminação de informações. Basta a gente ver um evento como esse aqui, tem sido uma prática cada vez mais comum nos nossos meios fazer eventos como esse no formato digital, onde a gente pode oferecer a oportunidade que pessoas do Brasil todo, ou melhor, até de fora do Brasil possam participar. comentarmos aqui antes de começar que a gente tem inscritos hoje nesse evento pessoas dos 27 estados do Brasil, praticamente aqui estão inscritos, o que se fosse presencial praticamente seria inviável essa participação. Então, muito obrigado mesmo a todos que estão aqui inscritos. Um evento bastante importante organizado pelo Sindag, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, também pelo IBRAVAG, que é o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, que nasceu há dois anos com o intuito de ser o grande braço de capacitação e pesquisa da aviação agrícola no Brasil. Então, o que tem também, o Instituto vem crescendo e vem nessa linha de disseminar a tecnologia, de disseminar as boas práticas também. Bem, agradecer muito vocês aí que fizeram inscrição, quem está nos acompanhando agora no nosso canal no YouTube. A grande proposta aqui é continuar levando informação de qualidade. A gente sabe que o debate, ele não para por aqui, mas a gente sabe que a questão dos biológicos é cada vez mais uma realidade. E é uma realidade que as nossas entidades têm apoiado muito. A gente acredita muito na tecnologia dos biológicos, a gente acredita muito na disseminação desse tipo de produto. Tanto é que nos últimos cinco anos de congresso da aviação agrícola, cada vez mais a gente tem mais espaço para capacitação nesse tema, mas também para empresas expositoras. E agora a gente quer cada vez mais incentivar também a pesquisa nesse tema dos biológicos e também incentivar que as nossas empresas trabalhem cada vez mais com esse produto. Agradecer muito ao doutor Deschamps, que fez essa articulação conosco, Deschamps, que está lá em Pelotas. Agradecer muito, ele que participa de vários grupos de pesquisa no Brasil todo. É uma referência, quando a gente fala em biotecnologia nesse país, trabalha junto à Rede Sul, de biotecnologia também. Tem trabalhado muito com a questão das startups, o desenvolvimento do par tecnológico lá em Pelotas, onde a gente também, na medida do possível, tem sido um parceiro. Então, essas pontes que acabam acontecendo aqui, a gente acredita serem muito importantes para o nosso setor. Agradecer muito a disponibilidade do professor Aloysio, ele que depois vai ser apresentado pela Marília, Ana Elia, que é pós-doutor, então tem um conhecimento muito grande no tema. Fiquem à vontade para participar conosco, mas dizer a vocês, a gente está muito feliz. Com adesão, com o número de inscritos que a gente tem aqui hoje, com a participação, a gente espera poder avançar muito nesse tema, poder avançar bastante mesmo, que a gente possa avançar com as parcerias. Agradecer de novo, reforçar aqui o Deschamps, tem sido um grande parceiro. Devo deixar aberto aqui para ele, para que possa dar as suas boas-vindas também. Obrigado por enquanto, que é um ótimo evento. Boa noite a todos, a Gabriel e ao pessoal que está assistindo. É uma satisfação muito grande participar de um evento como esse e indicar o Aloysio, conheço um pouco a história dele lá na sua carreira. E é um tema realmente extremamente relevante. O país parte agora com uma nova legislação, um novo símbolo, que é essa política nova de bioinsumos. Nós somos um grande país agrícola. Eu comecei a minha carreira agrícola com 12 anos de idade, lá em ginásio agrícola, lá em Lages. Enfim, nessa trajetória, a gente viu um grande crescimento. E essa área tecnológica, desde a geração dos insumos até a sua aplicação, é uma coisa fantástica. Então, muito obrigado aí pelo Sindag e pela oportunidade. E uma boa noite a todos. Ok, muito obrigada, doutor Deschamps, Gabriel. Eu vou passar aqui a apresentação do nosso palestrante de hoje, que muito nos honra aqui com a sua presença. Antes, eu quero dar um destaque aqui para algumas orientações para a nossa noite de hoje. Então, a gente sugere que você deixe o seu celular em modo silencioso, né? Para poder se concentrar bem na nossa palestra de hoje. Muito importante assinar a lista de presença. O link está ali no chat do YouTube. Está embaixo também, na legenda, embaixo do vídeo, ali está o link da lista de presença. É muito importante que você assine lá para receber depois o seu certificado, certo? E, muito importante também, as suas perguntas. Aproveita para tirar suas dúvidas. O nosso palestrante vai responder todas as perguntas que forem colocadas lá no chat do YouTube. Ou podem enviar pelo nosso celular aqui, como preferirem. Mas, aproveite a oportunidade e estareça suas dúvidas, certo? Bom, o nosso palestrante hoje é a professora Luísio Coelho Júnior. É biólogo, doutor em entomologia agrícola. Professor colaborador da USP-ESALC. E ele é pós-doutorando. E ele é gerente de transferência de tecnologia da SPARC-CEBIO. Ele fala de Piracicaba, no interior de São Paulo. E está conosco hoje aqui, então, para a nossa satisfação, alegria e honra de ter a sua presença aqui. Deixo a palavra com o senhor, então. Fique à vontade, professora Luísio. Bem-vindo. Então, está ok. Boa noite. Boa noite, Marília. Boa noite, Gabriel, professor Deschamps. E boa noite a todos que vêm nos acompanhando aí das suas residências, dos seus locais de trabalho. Agradeço muito a atenção, né? Dedicar um pouco do seu tempo a nós aqui para ver o que a gente vai falar. E agradeço muito ao Sindag, né? Por essa oportunidade e por fazer esse link tão importante entre a academia e quem está aí na frente de combate mesmo, né? Principalmente o pessoal que vem atuando no campo. Então, hoje, a apresentação que eu vou fazer aqui para vocês... Eu acho que eu coloquei esse título com uma pergunta, mas já está respondido, né? Então, eu acho que dispensa a gente falar que o controle biológico é uma realidade. Se ele fosse um mito ainda, talvez eu não teria recebido esse convite do Sindag para fazer essa palestra, né? Então, eu vou começar a minha palestra mostrando rapidamente, assim, alguns conceitos e depois eu pretendo mostrar realmente do que que se trata essa tecnologia. O que que a gente está falando quando a gente fala de controle biológico. E no final eu vou tentar fazer, se a gente tiver, se o tempo não se permitir, né? Eu vou tentar fazer o link, tentar mostrar como que a gente consegue fazer esse método de controle que vem sendo muito utilizado no Brasil, porém ainda pouco conhecido. Como que a gente consegue colocar ele dentro da realidade do Brasil, né? Então, primeiro, a gente começa aqui a palestra com um modo um pouco chato aqui, falando o conceito, né? Qual que é o conceito de praga? É todo o organismo dentro do ambiente, da cultura, que causa injúria à cultura ou são capazes de reduzir a produção ou a qualidade, né? Então, o que que a gente quer dizer com isso? Que no sentido ecológico, no sentido, na ausência do homem, a gente não tem praga. Então, se a gente olhar aqui uma floresta, dificilmente a gente vê algum caso, dificilmente não, nunca a gente vê, assim, ah, helicoverde parmígela está desmatando a Amazônia, está acabando com o cerrado. Não, está acabando lá com o milho que está no cerrado, com o algodão que está no cerrado, né? Então, quando a gente desequilibrou esse sistema para produzir alimento, fibras para a gente, proteínas para a ração animal, a gente quebrou o equilíbrio que existia lá naquele ambiente, naquela floresta, né? E a gente começa a ter os herbívoros nos causando as injúrias, os nossos herbívoros pragas, insetos que comem as nossas plantas cultivadas. Coisa que no ambiente natural, numa floresta, não ocorre, porque aqui na floresta a gente tem o equilíbrio. Então, o que seria esse equilíbrio? A gente tem uma diversidade vegetal enorme, tendo uma diversidade vegetal, a gente tem uma diversidade dos herbívoros que comem essas diferentes plantas e uma diversidade de insetos, parasitóides, predadores que predam esses nossos herbívoros e doenças, fungos, bactérias que estão ali causando. Então, é um ambiente harmônico. O que a gente faz? A gente, sem a intenção, a gente quebra esse equilíbrio para produzir o nosso alimento, para fazer o nosso agronegócio girar. Então, o controle de pragas, assim como a agricultura há muito tempo vem sendo uma atividade que o homem realiza, o controle das pragas, obviamente, ele é feito há muito tempo. Então, os chineses, lá em 2700, 2200 a.C., eles já usavam fungos entomopatogênicos. Obviamente, eles não sabiam que eles estavam usando fungos e bactérias, mas eles usavam, sem querer. Eles achavam lá lagartas mortas, mumificadas, empedradas na sua lavoura, eles maceravam aquilo em água e aplicavam nas lavouras de trigo, de centeio deles, e estavam fazendo controle biológico. Em 1664, no livro Sílvia, já é recomendado esse macerado de lagartas, que está levando ali fungo ou até mesmo vírus. A resistência de plantas também, muito antiga, desde 1785, já é relatado um cultivar de trigo resistente, a mosca. 1863, um caso bem clássico, bem emblemático na Califórnia, com porta enxerto em videira. As plantas inseticidas, não existe uma datação muito precisa, mas é algo que, há muito tempo, o homem usa o timbó, o tabaco, como para fazer caldas, para aplicar na sua lavoura. E era assim que, historicamente, o homem, o homem agricultura, digamos, arcaica, controlava a sua praga. A utilização de insetos para controlar insetos, também é uma atividade muito antiga. 300 antes de Cristo, os chineses já faziam. Então, eles entravam lá nas florestas, coletavam formigueiros de formigas predadoras, traziam para os seus pomares de cítrus. Lá nos pomares, eles faziam pontes para que as formigas pudessem andar de uma árvore para outra, pudessem forragear melhor. E essas formigas iam comendo ali os pulgões, as coliobrocas, que atacavam os pomares cítricos dos chineses. Só que a gente, essa agricultura arcaica, ela funcionou por um bom tempo, só que a gente tem esse pequeno problema aqui de explosão populacional. Então, se a gente vê a população humana ali no início de 1900, 2 bilhões de pessoas. Nos anos 2000, a gente já estava com 6 bilhões de pessoas no mundo. Isso aqui já está defasado. Hoje, a gente já está em 7 bilhões. E a tendência é aumentar cada vez mais. E como que a gente vai alimentar todas essas pessoas? Então, está aqui o doutor Borler, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em 1970, por meio da Revolução Verde. Então, o que a Revolução Verde trouxe? Trouxe a agricultura que a gente pode dizer que é a agricultura moderna. Cultivares, cultivares resistentes, cultivares resistentes. A gente pega aqui a soja no Brasil, que migrou do Rio Grande do Sul. Hoje está sendo plantada no Pará, no Piauí. Tem grupos aí já até indo para Moçambique, África, plantar soja. Então, essa Revolução Verde, ela contribuiu muito para combater a fome no mundo, rendeu um Prêmio Nobel ao doutor Norman. E dentro dessa Revolução Verde, a gente tem várias tecnologias. Eles trouxeram várias inovações. Uma delas, pessoal, foi inseticidas, inseticidas sintéticos. Então, o grande emblema aí, DDT, de cloro difenil tricloretano, sintetizado em 1874. Muita gente fala que foi sintetizado em 1939. Isso é errado. Ele foi sintetizado, de fato, em 1874. Mas, em 1939, o doutor Paul Herman Miller, ele descobriu a propriedade inseticida dessa molécula. Ele descobriu isso um pouco antes da Segunda Guerra Mundial começar. E um grande promotor da utilização do DDT foi a Segunda Guerra Mundial. Então, usava-se muito o DDT nos soldados para combater piolhos, pulgas nos soldados. Na frente do Pacífico, até os fuzileiros navais americanos, eles têm até hoje um pelotão entomológico, um grupamento de entomólogos que faziam lá as aplicações de DDT para combater a malária, porque os insetos eram causadores de grandes baixas na guerra. Então, o grande agente de marketing do DDT, pelo bem ou pelo mal, foi a Segunda Guerra Mundial. E ele conquistou muito rapidamente o público em geral. Então, temos as propagandas que eram feitas do DDT na época, que a gente vê o cachorrinho, a batata, a vaquinha, a galinha, a maçãzinha e a menina cantando que o DDT é bom para mim. E achava-se que aquilo era uma panaceia, que o DDT realmente acabou com os problemas de pragas. Então, foi feito um uso abusivo dessa molécula. Vale ressaltar que o doutor Paul Miller, ele recebeu um prêmio Nobel de Medicina em 1948 devido às vidas que se atribui que ele salvou pela prevenção à malária, porque as pessoas não tinham mais malária problemática e ele recebeu um prêmio Nobel em 1948. Então, assim, eu trabalho com controle biológico, mas vejam como que eu comecei a minha palestra, falando de inseticida. Por quê? Porque o inseticida, por mais que ele tenha, por um tempo, se acreditou que ele foi uma panaceia, ele não foi, ele começou a gerar vários problemas. Problemas de saúde pública, principalmente aos aplicadores, as pessoas que faziam a aplicação, que faziam as misturas das caudas, que faziam a aplicação, começaram a efetivamente se intoxicar. Problema da contaminação de outros animais, não-alvos. Até mesmo o problema da resistência das pragas a esse inseticida. Aqui estamos usando só como exemplo o DDT. Então, muitos, muitos problemas começaram a surgir pelo uso inadequado e irracional dos inseticidas. E com isso, se não me falem a memória, em 68, uma bióloga, Raquel Carson, ela fez um alerta, um livro, que se chama Primavera Silenciosa, que foi um alerta contundente, um alerta final, falando da problemática do uso de inseticida. E com isso, a sociedade, a academia e os órgãos interessados se uniram e promoveram o que veio a ser chamado de manejo integrado de pragas. Que é o conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico, levando-se em conta critérios econômicos, sociais, econômicos, ecológicos e sociais. Em outras palavras, o que o MIP preconiza? Controlar a praga somente quando ela efetivamente está causando dano econômico, levando-se, utilizando-se várias ferramentas. Inseticida, o uso racional de inseticida, de preferência o inseticida seletivo, vamos falar um pouco mais à frente que é um inseticida seletivo, pode ser utilizado. Usar o controle biológico, usar feromônios, de maneira a se otimizar os lucros sem causar grandes impactos ao meio ambiente. Hoje, uma empresa, uma grande multinacional, uma empresa que está aí produzindo, seja tabaco, tomate, alho, ou celulares, carros, aviões, você pode ter certeza que uma das palavras que rege essa empresa é a sustentabilidade. Então, o MIP, que foi essa filosofia de controle de pragas que surgiu lá no final da década de 60, início de 70, nos Estados Unidos, preconiza tudo isso. Mas, MIP é muito mais fácil a gente falar do que fazer, não é fácil a gente fazer um programa de MIP, requer uma abnegação dos técnicos de quem está no campo para que seja feito de maneira bem feita. Mas, a gente vem acompanhando algumas palestras, o pessoal aí, a gente teve uma palestra aqui no departamento de um pesquisador, um PID, que atua no Tocantins, muito interessante, muito usando realmente o MIP. Então, o MIP, ele é, representado por essa famosa casinha aqui do MIP, onde a gente tem aqui as bases e as medidas, as técnicas de controle, as táticas de controle, inseticida, o controle biológico, o feromônio, manipulação genética das pragas e as variedades existentes. Tudo isso forma o MIP. Então, a gente vai focar hoje aqui no controle biológico, mas eu gostaria que vocês guardassem na cabeça essa mortalidade natural no agroecossistema e a amostragem e a mortalidade natural no agroecossistema. Certo? Então, o controle biológico, segundo o Paul Debar, que é um holandês que atuou na Universidade da Califórnia, é a ação de parasitoides, predadores e micro-organismos na manutenção de outra população de organismo em média menor do que ocorreria na sua ausência. Então, isso é o controle biológico. Qualquer agente que vivo que mata outro ser vivo. Então, quando a gente, hoje a gente vê até o pessoal falando às vezes aí de feromônio como um agente de controle biológico ou planta inseticida, então, isso não se enquadra em controle biológico. O controle biológico é um ser vivo controlando outro ser vivo. Então, os benefícios são inúmeros por hora sem registro de resistência das pragas. Existe um registro de resistência de não é? Mosses. De uma lagarta que ataca crucíferas nos Estados Unidos, ABT, mas é um registro muito antigo. Não deixa resíduo no ambiente, no alimento produzido. É específico, então, você geralmente controla só aquela praga alvo. Não tem contaminação de solo, água e a sustentabilidade. Você traz esse apelo social que hoje, que a gente comentou ali, que hoje está em voga no nosso mundo. Então, usando controle biológico, você está falando em sustentabilidade no seu cultivo. Então, hoje, quando a gente fala em controle biológico, a Europa, ela está muito à nossa frente, né? Então, você pega um país como a Holanda, 90% das medidas de controle lá são controle biológico. Espanha, mar de plástico, usa muito controle biológico. Gente, isso aqui é a Almeria. Tudo isso aqui que vocês estão vendo branquinho, nessa, digamos, península, né? Tudo isso são os invernadeiros lá dos espanhóis, né? Então, essa região da Almeria aqui, está aqui convertido na horta da Europa. Praticamente, todo o pimentão, todo o pepino, tomate, esses legumes, né? Coisinha de horta é produzido nessa região aqui da Espanha que se chama Almeria, mar de plástico. E aqui usa-se muito controle biológico. Mas, veja, por mais que a gente está falando de uma área muito grande, a gente está falando de greenhouse, né? A gente está falando aí de casa de vegetação. Então, isso aqui é uma estufa de produção de morango na Holanda. Vejam, o chão é cimentado, né? Então, vejam aqui, a senhora colhendo morango em pé, sem planta daninha. Então, assim, não queremos aqui competir com os europeus, né? E nem dizer que a gente é melhor ou pior que eles, mas é uma realidade diferente da nossa, né? Quando a gente fala no Brasil, né? A gente está falando num país que, veja, a Holanda aqui, ela fica dentro do Amapá, né? Aqui está a Holanda, né? Então, a gente está falando de um país continental, começa por aí. E essa é a nossa realidade, né? Um plantio, né? A soja sendo coelhida, né? Já tendo a segunda safra logo em seguida, né? Áreas realmente imensas sendo plantadas. Então, eu acabei de falar que na Europa usa-se muito. A Holanda, 90% das medidas de controle lá são controle biológico. a gente consegue fazer controle biológico nisso aqui? É possível, né? É cruel, né? Fazer, mas consegue, né? Então, eu quero mostrar para vocês como, né? Então, por muito tempo, e a gente ainda ouve, o pessoal fala assim, ah, controle biológico é um método alternativo, né? Então, assim, será que é alternativo mesmo? A gente vê aí propaganda na Globo, falando de controle biológico, do mercado, programas de TV, o Globo Rural, um programa de grande audiência, grandes grupos aí falando sobre controle biológico, né? Revista Valor Econômico, falando aí de compras e de vendas de empresas, né? Então, a gente fica nessa, será que é alternativo mesmo, né? O que eu acho, na minha sincera opinião, é que ainda existem poucos, poucas empresas, Poucas, poucas possibilidades. Se houvesse mais uma maior, se o mercado fosse, tivesse uma maior, uma maior concorrência, Mais, mais produtos sendo colocados no mercado, eu acredito que mais gente estaria aderindo a essa, essa, essa tecnologia. Então, no Agrofit, a gente tem lá os agentes macro, né? Então, os predadores, parasitoides e os, e os ácaros predadores, né? São poucos. E agentes micro, a gente tem muito, muito agentes micro. Então, agente macro, né? Uma definição bem, bem, bem simples aqui, bem simplista. Agente macro é aquele que você consegue ver a olho nu, né? Mesmo um tricograma, você não diferenciando ele, né? Que é uma microvespa de 0,25 milímetros, você consegue ver ela. Uma célula de metarrisium, de um fungo, você não consegue ver a célula a olho nu. Então, essa é a diferença entre macro e micro, né? Então, micro são os nossos fungos, bactérias, vírus e nematóides, e os macros são os insetos predadores, os ácaros predadores e os insetos parasitoides. Então, micro-organismos. Pessoal, aqui eu vou dar uma pincelada, porque essa realmente não é o meu estofo, não é a minha área de pesquisa, eu trabalho com macro, né? Mas, só rapidamente falar aqui o que a gente tem hoje, né? No mercado brasileiro. Falar também um pouquinho sobre predadores e parasitoides. E, por exemplo, lá naquela definição do Poudeba, ele fala de predadores, né? Ele não fala que são insetos predadores, são predadores. Então, a gente tem no sul aí, principalmente Santa Catarina, acho que é mais utilizado até do que, talvez, no Rio Grande do Sul, na região de Pelotas, mas muita gente usando marreco de Pequim, né? Para limpar os arrozais. Então, o pessoal libera lá o marreco antes de inundar o arrozal, ele come todas as plantas daninhas, né? Os brotinhos ali, come bicheira, depois ele tira o marreco e planta o arroz. Então, é um método de controle biológico, né? Gaviões que são usados aí para comer caramujo ou até para controlar pombos em aeroportos, né? Tudo isso são métodos de controle biológico, né? Não tão tecnificados, não tão comprovados, né? Com números do seu funcionamento, mas que vem funcionando e o pessoal vem realmente aderindo há muito tempo o marreco de Pequim e o arrozal, né? Então, o micro-organismo, como eu havia comentado, não é o meu estofo, né? Mas temos muitos vírus aí no mercado. Então, o vírus, né? Os vírus, eles causam, são vírus que causam doença no inseto, principalmente na lagarta, e causam a morte, né? Temos aí hoje uma empresa multinacional no Brasil, que é especialista nessa área. Outras empresas também comercializam vírus, né? E o vírus, ele é um agente que ele age no inseto por ingestão. Então, você faz a aplicação de partículas virais, né? No campo, e o inseto se alimenta daquilo lá e é infectado e acaba morrendo, né? Então, eu coloquei essa bula aqui realmente para o pessoal ver que quando a gente está falando de um agente de controle biológico comercializado, ele é um agro... Ele é como um qualquer defensivo, né? Tem que ter uma bula assim como os agroquímicos, né? Então, ele tem que ter a bula, né? E a gente tem diversos vírus. Ah! Ah! Talvez, não sei se uma... Se a gente pode considerar isso algo bom ou algo ruim, mas uma característica dos vírus é que eles são extremamente específicos, né? Então, o Baculovírus e o Spodotra é só para o Spodotra. O Anticárcia é só para o Anticárcia. E assim vai sendo usado. Existem alguns vírus que eles têm... São um pouco mais coringas, né? Alguns que têm uma ação maior em heliotines, outros que têm em fitorimeia e tutabsoluta. E eu acredito até que já estão sendo colocados no mercado. mas, em geral, quando a gente fala em vírus, geralmente o que vem na cabeça é essa grande especificidade desses agentes. Então, aqui, o Baculovírus helicoverpa, o Baculovírus heliotis. Então, uma característica do vírus é que a lagarta ela fica com essa aparência assim... Ela se liquefaz, né? Digamos assim. Então, o vírus ele acaba comendo, né? Destruindo as células do inseto por dentro e ele fica só com a... O tegumento dele fica pendurado na lavoura, né? Fungos também. Temos muitos fungos. Já diferente dos vírus, os fungos eles são agentes que eles atuam de fora para dentro. Então, o fungo entra em contato com o corpo do inseto. Ele se acopla no corpo do inseto e vai colonizando o inseto de fora para dentro, né? Então, temos aí a Boveria, um fungo muito conhecido. O Cordíceps é um fungo que já está no mercado. Ele é um fungo que está causando a antiga Isária, né? Isária fumosorrosia. O Cordíceps fumosorrosia fumosorrosia é um fungo com um amplo espectro de pragas que ele consegue controlar. Bactérias. Então, talvez o primeiro... Os primeiros agentes de controle biológico utilizados foram as bactérias, né? Sem fazer propaganda, mas o Dipel é o mais conhecido, né? Muita gente utiliza. Assim como os vírus, as bactérias também, o inseto precisa ingerir ela, né? Para que comece a ter o efeito, que daí ele tem um cristal que desfaz lá o sistema... O estomodeu do inseto, como a gente pode dizer assim, que seria o equivalente ao nosso sistema digestivo, né? Ele começa a... Ele cria um cristal que arrebenta o inseto de fora para dentro, né? Então, bactéria... Assim como o vírus, o inseto também começa a se liquefazer, mas quando é um ataque bacteriano, inclusive, o tegumento do inseto começa a se esfarelar, né? E a gente tem vários produtos aí à base de bacilos turigênicos no mercado, né? Bacilos turigênicos também é utilizado... O gene que produz esse cristal, ele é utilizado em plantas transgênicas. Então, as plantas transgênicas expressam esse gene que produz o vírus, né? Então, ele é usado aí nas plantas BT e a gente tem uma infinidade, diversos produtos à base de bacilos turigênicos, inclusive produtos que misturam linhagens, né? Como aqui o Agri, ele mistura linhagens de diferentes, linhagens de bacilos turigênicos, cada uma com um modo de ação um pouco... Não diferente, mas um pouquinho diferente, um maior poder de controle das pragas, né? E aqui, pessoal, eu vou citar esse fungo aqui chamado de Metahease, o Rillily, que antigamente ele era conhecido como Nomúria, que é um fungo que ele não é comercializado no Brasil, mas ele ocorre por meio de episodias, que é uma explosão populacional desse fungo. Então, geralmente, às vezes, quando você vê uma episodia, você vai lá na sua lavoura e vê uns insetos que parecem que estão engessados, que foram colonizados por esse fungo, né? Então, quando eu falei lá do MIP, vocês lembram que eu falei sobre a amostragem e a mortalidade natural no agroecossistema? Então, é isso. Então, se a gente pega, por exemplo, assim, a soja, no período vegetativo, ela consegue tolerar 30% de desfolha. No período reprodutivo, 15% de desfolha. Então, se você respeita isso, respeita essa porcentagem de desfolha, você vai ter um inseto ali na sua lavoura, mas ele não vai estar causando o dano econômico. E a possibilidade de você ter uma episodia desse fungo é muito maior. Entendeu? Então, quando você tem uma população de lagartas, que ela fica ali dentro daquele limiar que não causa o dano, a chance de você ter o controle natural sem precisar fazer nada é maior. Obviamente, você precisa ter muita certeza do que você está fazendo para não perder a mão e acabar perdendo a lavoura. mas por isso que a gente fala ali muito do MIP, de respeitar os níveis, de fazer a amostragem, respeitar o nível, se está no nível de equilíbrio, se está no nível de controle, para não deixar chegar no nível de dano econômico. Então, as vantagens dos micro-organismos, mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a formulação é mais semelhante à dos inseticidas e tem um maior tempo de prateleira. Então, ele pode ficar armazenado às vezes por meses, diferente dos macros que a gente vai falar mais para frente. Hoje, o custo é bem competitivo, então, está aí a Bolvéria por R$50, a Isar, a Cordícipe por R$60, e o BT é muito variável. A gente tem BT de R$40, BT de R$100, o hectare, mas é difícil da gente falar um valor porque a gente tem esses diferentes formulados de BT. Então, macro-organismos, que são aqueles agentes que a gente consegue ver olho nu, são os predadores, os parasitoides, então, a gente tem, essa é realmente a minha área de pesquisa e trabalho. Então, quando a gente fala na utilização de insetos para controle biológico, a gente tem que agradecer muito a esse pesquisador também lá da UCR, da Universidade da Califórnia, Stanley Flanders, porque ele foi a pessoa que, em 1927, descobriu que era possível utilizar um hospedeiro alternativo para criar um inimigo natural. Então, o que é isso? O que é um hospedeiro alternativo? Digamos que você quer controlar, digamos não, é o exemplo aqui, a gente faz um programa de controle biológico aqui no Brasil na cana, então, você quer controlar a broca da cana, se a gente não conseguisse ter um hospedeiro alternativo, a gente teria que fazer uma criação da broca da cana muito grande no laboratório, para ter os ovos, para conseguir criar esse inimigo natural, para poder liberar ele no campo. e isso tornaria praticamente inviável fazer esse programa de controle biológico. Então, eu tendo o hospedeiro alternativo, eu crio esse hospedeiro alternativo, que ele é muito mais fácil e barato de criar do que o hospedeiro natural, e o meu inimigo natural se desenvolve naquele hospedeiro alternativo sem problema algum. Entendeu? Então, isso que fez com que o controle biológico no Brasil conseguisse ser utilizado naquelas áreas gigantescas que a gente mostrou lá. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o quanto o Brasil está usando de controle biológico. Então, foi graças ao doutor Flanders em 1927. Na década de 60, principalmente, a gente teve um desenvolvimento muito grande de técnicas de criação de insetos, muita pesquisa sendo produzida, livros e mais livros ensinando como criar inseto. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de criação massal. Quando a gente está falando de criação massal, o que a gente está falando? Então, essa aqui é a mariposinha nagassa quiniela, que é o hospedeiro alternativo que a gente utiliza para criar tricograma. Também a gente usa o ovo dessa mariposa para criar joaninha, para criar crisopídio, para criar ácaro, para criar mirídeo. Então, assim, é um coringa. Você tendo uma criação de anagaça, você consegue criar diversos outros inimigos naturais além do tricograma. Então, quando a gente fala em uma produção massal, a gente está falando de uma indústria mesmo que produz esses hospedeiros alternativos. Então, aqui, você vê o técnico fazendo uma bandeja na qual ele coloca a farinha que é a dieta da anagasta. A anagasta é uma praga de produto armazenado. Então, ela se alimenta de farinha. Então, você utiliza a farinha como uma dieta para essa mariposa. Então, aqui você vê a visão da biofábrica. Então, são toneladas de farinha que é utilizada semanalmente para produzir essa mariposa. você coleta essa mariposa depois que você tem o adulto, coloca o adulto em gaiolas, que são gaiolas de postura, onde ele vai colocar o ovo. E aqui você tem o ovo. Então, aqui você vê uma produção, nessa foto aqui são 5 quilos de ovos de anagasta. Um grama de ovo de anagasta tem 36 mil ovos. Aqui tem 5 quilos de ovo de anagasta. Essa empresa que eu mostrei as fotos, ela chegou a produzir até uns 10 quilos de ovo diário. Há dois anos atrás, ela foi adquirida por uma multinacional holandesa. Mas hoje, no Brasil, a gente tem outras empresas que chegam a produzir 500 gramas dia e uma empresa que chega a produzir 2 quilos de ovos por dia. Então, isso, essa técnica de criação, então você imagina, vou voltar aqui rapidamente, você tem uma sala com toneladas de farinha inoculadas com inseto. Isso aqui não é feito da noite por dia. Então, isso aqui teve muita pesquisa, você tem que saber qual é a melhor dieta, qual a melhor farinha, qual a melhor condição de temperatura, qual a melhor condição de umidade, porque tudo isso influencia no sucesso da criação massal. Então, eu brinco que nós, aqui entomologistas, a gente está por uns insetos assim como os zootecnistas estão para as vacas e os outros animais aí que são produzidos. A gente sabe tudo, o que ele gosta, como melhorar, otimizar a criação. Então, tudo isso foi feito para que a gente consiga produzir massalmente essa vespinha aqui e usar ela nos campos, aí estamos usando em mais de 2 milhões de hectares de cana, 250 mil hectares de soja e aqui é a cartela parasitada. Então, esse programa aqui de tricograma foi desenvolvido pelo professor Parra, que hoje é o meu supervisor, desenvolvido por ele, não, outras pessoas também trabalharam nisso, mas ele mesmo, especificamente com o tricograma galói, foram 16 anos de pesquisa até que isso atingisse o agricultor. houve muita pesquisa para que isso conseguisse atingir um nível de excelência que fosse possível se ter hoje biofábricas produzindo esse inimigo natural. Aqui um outro exemplo, aqui o exemplo da da cotésia. Então, a cotésia é um parasitoide que é utilizado em cana-de-açúcar. Para se produzir a cotésia, a gente precisa criar a broca da cana, porque a cotésia, ao contrário do tricograma, a cotésia não tem um hospedeiro alternativo, então você precisa utilizar o hospedeiro natural dela. Porém, o Hensley e o Hemel são lá da, se não me falha a memória, do Mississippi, em 63 desenvolveram uma dieta, que é uma dieta, essa dieta o que que é? É uma mistura de proteínas, carboidratos, sais minerais, que você consegue produzir a broca da cana sem ter a cana. Então, usando essa dieta de 1963, o pessoal produz a broca da cana de maneira comercial, industrial, então isso aqui é o liquidificador da empresa, é uma empresa de sertãozinho, chama-se Biocontrol, hoje essa empresa está tratando 10% da área de cana do Brasil que é tratada com cotésia, são eles que tratam, deve dar por volta de 300 mil hectares, então isso aqui é o liquidificador dela, esse liquidificador era mais alto que eu, deve ter uns dois metros de altura, então aqui são as gaiolas com os ovos da broca da cana, então o pessoal pega, cria a broca da cana, que você vê os adultos da broca da cana, esses escurinhos aqui no papel são os ovos dela prestes a eclodir, as larvas prestes a eclodir do ovo, aqui você vê as pulpas da broca da cana, e aqui também a sala lotada de lagartas, então as lagartas são criadas em frascos de 500 ml, e como a cotésia é um parasitoide larval, o parasitismo ele é feito totalmente manual, então vejam aqui as salas lotadas de mulheres, porque tem que se tirar a lagarta do frasco, oferecer manualmente para o parasitoide, o parasitoide parasita a lagarta e depois você devolve ele para uma dieta de realimentação, tudo isso é feito manualmente, essa empresa tem uma mão de obra gigantesca, são mais de 200 funcionários, quase 300 funcionários produzindo inseto, então aqui como eu falei é manualmente, então por isso que se usa, dá-se preferência a mulheres, porque são mais delicadas para pegar a lagartinha ali e oferecer, esse pretinho aqui que você vê é a cotésia, é um braconídeo que parasita, ele numa única ferroada, digamos assim, a fêmea oviposita coloca ali vários ovos dentro do corpo da lagarta que vão se desenvolver, e se transformar em pupa. Aí vocês veem o processo como é, né? Então, pessoal, essa é uma das salas que a empresa tem, são várias salas lotadas de pessoas trabalhando criando insetos, então quando a gente está falando em controle biológico no Brasil em campo aberto, é realmente uma atividade industrial que a gente está falando, então aqui você vê a lagarta, essa massa cotonizada aqui são as pupas do parasitoide, então o parasitoide ele se alimenta do interior da lagarta, quando ele vai se transformar em pupa ele sai do corpo da lagarta, né? E se transforma em pupa aqui nessas plaquinhas. O pessoal vem, separa essas massas cotonizadas, coloca elas nesses potinhos plásticos, e eles ficam armazenados até poderem ser liberados na cana, né? Aqui só em nível de curiosidade, essa aqui é a pia lá da empresa, né? Então vocês veem aí que usa-se piscinas como pias para poder limpar as placas, né? Aqui um monte de placa aí tudo secando ao sol, fica aí numa solução de cloro, né? Para poder ficar bem limpa, põe secar, e assim vai sendo feito. Essa empresa, essa indústria aqui de controle biológico, hoje ela já está trabalhando há muito tempo com a automação do processo, segundo lá uma das donas, eles estão chegando bem perto aí de um threshold que eles vão conseguir automatizar isso aí, e a gente está aqui na torcida por eles, que eles consigam mesmo e tenham bastante sucesso. Então, o que eu quis mostrar com essas duas, esses dois exemplos aí que eu mostrei para vocês, é que realmente, quando a gente está falando hoje de controle biológico no Brasil, é efetivamente uma atividade já industrial extremamente profissional, um pouco. Então, assim, existe ainda um pouco essa coisa de, algumas pessoas acharem que é só agricultura orgânica, é coisinha pequenininha e tal, mas não, a gente realmente tem grandes biofábricas no Brasil produzindo aí muitos, milhões de insetos diuturnamente, né? Então, agora, vou falar rapidamente aqui sobre a utilização, né? Então, gente, colocando aí o programa da cana de açúcar, né? A gente tem o tricograma galói, que parasita o ovo, a cotésia, que parasita a lagarta da broca da cana. A gente usa cotésia em 3 milhões e meio de hectares e o tricograma em 2 milhões de hectares. Então, a gente usa macro-organismos em 5,5 milhões de hectares. Daí, mais 2 milhões de hectares são tratados na cana com metarrisium para o controle de cigarrinha. Então, metarrisium é um fungo, um micro-organismo que ataca a cigarrinha. Então, a gente está falando que só na cana no Brasil, a gente trata com controle biológico duas bélgicas e meia. A Bélgica tem um pouco mais de 3 milhões de hectares, 3 milhões e 100 hectares. Então, a gente trata em mais do que duas bélgicas e meia com controle biológico só na cana. O tricograma, na cana a espécie é o tricograma galói, mas a gente tem o tricograma precioso, também sendo muito utilizado no Brasil. Também é um parasitóide de ovos. O tempo de ação dele no campo é de 3 dias. Muita liberação vem sendo feita via drones ou também com tratores em manual. A gente já vai mostrar rapidamente. Então, aqui só também para mostrar que o tricograma também tem bula. Então, para comercializar o tricograma você precisa ter uma bula, assim como qualquer outro defensivo agrícola, como qualquer outro como um agroquímico, os agentes de controle biológico também precisam de bula. Então, a gente tem algumas peculiaridades no tricograma, tem que se tomar muito cuidado com a criação, ela tem que ser bem feita para que a gente tenha um parasitismo de acordo, a logística tem que ser bem feita para que o inseto efetivamente emerge no campo, a gente tem linhagens, então, às vezes, uma linhagem de clima frio não se adapta em clima mais quente, vice-versa. Tudo isso já vem sendo levado em consideração dentro da tecnologia de controle biológico que vem hoje sendo empregada no Brasil. Então, o tricograma precioso que é colocado em posicionamento dele no mercado vem sendo recomendado para controle das lagartas de folha de folhadoras na soja, algodão, tomate para controle da tuta absoluta, então, a gente tem uma dose variável, em geral, o pessoal vem recomendando 50 mil indivíduos em três liberações, mas dependendo da praga do que está sendo tratado chega a 100 mil indivíduos por hectare, o custo está em 40 reais por hectare e 100 mil indivíduos, então, bem compatível com alguns químicos, obviamente, o mercado vai se regulando para isso e a aplicação vem sendo muito utilizado os drones, a gente já vai ver, que tem um custo de 7, 8 reais o hectare, 12 reais o hectare, dependendo em alguns casos mais, local mais longe, mais afastado, pode chegar até 20 reais o hectare. um outro exemplo de controle biológico que eu gostaria de falar é o caso do Telenomus podisi, que também é um parasitoide de ovo, ele parasita ovos de percevejo marrom, que hoje assola a soja no Brasil, ele foi um tipo de, ele foi um agente de controle biológico que foi, fez muito sucesso nos anos 80 e 90, só que o programa foi descontinuado porque não havia maneira de se criar o percevejo em laboratório de forma satisfatória, que atendesse uma demanda parecida com aquelas que eu mostrei para vocês de uma criação massal, então foi desenvolvido uma dieta para o percevejo e hoje ele já começa a ser utilizado criado em grande escala, então tem uma empresa hoje no Brasil que já produz mais ou menos 3, 2, 3 quilos de ovo de percevejo diariamente para ter o ovo do percevejo e com o ovo do percevejo criar o parasitoide para liberar na soja, então é um produto que tem tudo para ser um sucesso porque existe aí uma falta de opção, o endosofan foi retirado do mercado, a transgenia não funciona para inseto sugador e a gente tem 36 milhões de hectares de soja a ser tratado e o pessoal posiciona ele com 2 a 3 liberações no início da fase reprodutiva, 5 mil indivíduos por hectare com um custo de 50 reais o hectare e a liberação também via drone ou manual. Então, eu acho que o que é mais interessante para o pessoal do Sindag é realmente as tecnologias de liberação, então, videozinho curto aqui da liberação do tricograma que hoje já é feita com drone. do tricograma E aí E agora a liberação da Cotésia Também é feita Também feita por drones Desculpa Cliquei sem querer Cliquei sem querer Cliquei sem querer De drone Mas a gente pode ter Insetos e inimigos naturais sendo Liberados de tratores Aqui você vê um Uniport Um PU com liberador De cápsulas, de tricograma Tentou-se motocicletas E por que não os aviões agrícolas? Então o pessoal Fez alguns testes com aviões Mas eu não sei por que Foram descontinuados Mas os agentes micro Os micro-organismos Estão muito utilizados Utilizam-se muito os aviões Os aviões agrícolas Para fazer a liberação De micro-organismos Justamente porque eles têm Uma formulação muito parecida Com um dos químicos Com a molhável Concentrado Suspensão concentrada Então assim como Dos químicos Para micro Para os fungos e bactérias Esse é o grande Como que eu posso dizer É o tendão de Aquiles Do controle biológico Com micro E o macro eu acho Que ele tem O tendão de Aquiles dele É mais essa parte Da criação Fazer a criação massal Mas eu ainda acho Que a aplicação Eu acho muito mais interessante Aquela segunda aplicação Do drone com as capsulazinhas Do que o ovo solto Porque ali se o inseto emerge Ele não vai fugir Ele vai estar dentro De uma cápsula Que vai abrir na hora De liberação Você não tem problema De embuxar ali a máquina Então eu acho Que essa coisa com cápsula Seria muito melhor Eu ia falar um pouco mais Sobre o MIP Mas como Para a gente ter um tempo Para conversar Eu vou ficando por aqui Agradeço a todos Pela audiência De novo Agradeço ao Sindag Pelo 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 convite Professor Dechamps Espero que tenha atendido A A A A todos vocês Que tenha agradado A palestra Fico aberto E as perguntas Ótimo Ótimo Vamos começar aqui É uma área muito grande Mas Assim como Professor Parra Sempre fala isso O Brasil Assim como o Brasil Se tornou um líder Em agricultura Tropical Produzindo a própria tecnologia Para a gente Ser um líder Em controle biológico A gente vai ter que fazer O controle biológico Tropical Para a nossa agricultura Para a nossa realidade Então essa é A maior diferença é essa É o controle que você tem No ambiente Certo Uma pergunta lá do YouTube Do Victor Há registro de baculovírus Específico para Crisodexis? Sim Sim Tem E já é um produto comercial Certo É Biológico Eu vou fazer duas juntas aqui Tá É Biológico Também é classificado Como agrotóxico No Brasil E É adequado utilizar Misturas De químicos E biológicos? Certo É O biológico Se você entrar lá no Agrofit Ele não é Ele é classificado É Digamos assim Como um defensivo É Um defensivo qualquer Então a legislação É muito parecida É Só que não Ele é É um agente de controle Ele tem algumas classes diferentes Mas Praticamente Toda A burocracia É É É Quase igual A parte burocrática Para você ter um agente de controle E é sim possível É isso que a gente Busca e fala Quando a gente fala sobre Manejo integrado de pragas É A gente Não Nós não somos Somos contra A inseticida Ou Muito pelo contrário A inseticida Você Tem vários Que você pode usar Eu ia falar disso Um pouco mais Mas para a gente ter essa discussão Eu achei melhor Terminar a minha apresentação A própria A Copert Ela tem É uma empresa Líder em controle biológico No Brasil Ela tem um aplicativo Que ali você vê Pelo aplicativo do celular Se o inseticida Que você vai usar É compatível ou não Com aquele agente O fungicida Que você vai usar Se ele é compatível ou não Com aquele agente Que você está utilizando Então realmente É isso que a gente busca Voltando agora Na primeira pergunta Como a gente tem Um campo aberto Que não tem controle A incidência de pragas É muito grande Então você tem Complexos de praga A praga que sai Do milho Indo para o algodão A praga que sai Da soja Indo para o algodão A praga do algodão Indo para o tabaco E assim vai Então Você precisa Nesse dinamismo Você tem que usar Todas as armas Que você tem E usar um agroquímico Um inseticida Um agrotóxico Com um agente De controle biológico É sim possível E o professor Pedro O professor Geraldo Da aqui da Exal O professor Geraldo Da UFLA O professor Harley Lá do Mato Grosso do Sul Da Grande Goiás Tem muitos trabalhos Com seletividade Mostrando Que inseticidas São ou não compatíveis Com os agentes De controle biológico Certo Outra pergunta Existe o risco De produtos biológicos Contaminarem Os aplicadores Ou as plantas? Não Muito Eu acho que No caso de fungo Uma pessoa Assim Digamos assim Que possa ter Uma alergia Muito forte Digamos assim Você tem uma alergia Você é muito sensível Após Coisas assim Talvez essa pessoa Possa realmente Tem um efeito Um efeito De alergia Porque é um fungo É um bolô Que a pessoa Vai estar respirando Mas não De forma alguma Não tem registro nenhum Assim né Às vezes Talvez o adjuvante Que é colocado Junto Porque por exemplo Como eu falei ali Principalmente em micro Você tem formulação Então às vezes Se tem algum óleo mineral Ali misturado Você tem que tomar cuidado Realmente Para não ter um efeito O fitotóxico Mas aí não é o fungo Ou a bactéria Ou o vírus É o adjuvante O espalhante Que está sendo colocado Junto A mistura Isso Você tem que tomar cuidado Com isso Certo Eu acho que nessa linha Aqui O senhor já deve ter O senhor já falou Alguma coisa A respeito disso Mas Quais as maiores Dificuldades Na aplicação De um produto Biológico É Então assim Quando a gente Falando de micro Eu já não sei Dizer tanto E talvez Eu até falei Alguma coisa errada aqui Mas A minha visão É que o micro A aplicação Ela é muito mais fácil E muito mais dentro Do que já é feito Então Como você tem ali As formulações São muito parecidas Com as formulações De inseticidas Então as pessoas São muito mais Treinadas com isso Quando a gente fala De macro Cada macro É um macro Então Você precisa Ter muito cuidado Com a logística Vai levar no campo Tem que levar No isopor Porque é um ser vivo É um inseto Que você vai estar Liberando ali Então às vezes Você vai de uma gleba Até outra gleba Lá para liberar No Mato Grosso Parar 40 graus Se o bicho Estiver no porta-mala Vai esturricar O momento De liberação É difícil Então o parasitoide De ovos Como o tricograma Ele tem um tempo De ação De três dias Então aí A gente volta De novo Lá no MIP A gente tem que ter Um monitoramento Você precisa estar Com a praga Com o ovo Da praga No campo Então o momento A tomada De decisão Tem que ser muito Refinada Para que você Não perca O seu produto Então assim O macro Realmente Ele necessita De uma extensão Maior Então eu estou Acompanhando Eu tenho um projeto No Cerrado E a gente está Lá fazendo Tricograma E a gente vê Às vezes Até o RTV Da própria empresa Não tem Um grande Uma Grande familiaridade Com aquilo Então São alguns cuidados Que precisam ser passados Precisam ser Levados em consideração Geralmente As empresas Mesmas Elas Dão todas As indicações Falam O inseto Vai emergir Tal dia Toma cuidado Libere ele antes Tudo mais E aí A facilidade Quando é Numa Greenhouse Na estufa É muito mais controlado A pessoa vai lá Vai andando Na estufa Liberando Não precisa usar Um avião Ou um drone Para fazer isso É muito Preciso Tudo muito Preciso Bom Temos aqui Duas perguntas De novo Do youtube O Rodrigo Aqui Pergunta Sabemos do Programa Nacional De bioinsumos Do mapa Na sua visão Quais são As ações Práticas Do governo Que estimulariam Produtos biológicos Nossa Essa eu vou Ficar devendo Eu não Eu não Eu não li Qualquer coisa Que eu fale Aqui Vai ser Pura Puro achismo Peço desculpas A gente A gente ficou Sabendo Até o Meu professor Meu chefe Aqui O professor Participou De uma reunião Tinha um representante Do ministério Eu fiquei de conversar Com ele sobre isso E acabei não conversando E peço realmente Sinceras desculpas Mas eu prefiro Me abster Do que falar Alguma coisa Que eu nem Tenho ideia Que eu não li Não li nada A respeito Do RenovaBio Maravilha Não vão faltar Oportunidades Para a gente Voltar a esse assunto Vamos Uma outra Pergunta Que também Vem do youtube Do Antonioni Qual sua opinião Com relação A aplicação Aérea De biológico Em baixo volume A tecnologia De aplicação De microbiológico Ela Como eu falei Ela é semelhante A de 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 macro Né É Até A gente teve Uma Uma reportagem Usando O pessoal Usando O drone Para fazer Essas Essas liberações Então assim É uma realidade O pessoal Realmente está fazendo Porque Né Pensando No avião Você tem Que realmente Voar Com a carga Mais baixa Possível Né Geralmente As operações O pessoal Também tem Essa questão Da água De tentar Economizar O máximo Que puder Da água Né E E Toda tecnologia De espalhante Adjuvante Que tem No mercado Paraquímico Está no biológico Também Praticamente Tudo De bico De A maneira O spray dryer Que eles falam lá Que é uma maneira De você Ter uma Purificação Do Do Micro Organismo Está sendo Vem sendo Usada Então é Realmente Extremamente Viável E é o que está Está sendo Feito Certo E o senhor Saberia nos dizer Quantos Produtos Biológicos Existem Registrados No Brasil Eu não sei Eu Dei uma olhada Ali no 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 Agrofit Para pegar Aquele Mas eu não contei Mas eu sei Assim Macro Se eu não me engano A gente está Com 11 Produtos De macro Biológico Agora micro Nossa A gente Assim A gente perde a conta Porque O mercado De biológico No Brasil Hoje ele está Crescendo Mais do que no mundo O mundo aí está Crescendo 10% No Brasil Cresce 20% Então Esse ano Mesmo com a pandemia A gente ficou sabendo De 3, 4 Empresas Que começaram Atividades Que lançaram Produtos Então assim Vira e mexe A gente está Descobrindo Uma ou outra Empresa Que está Começando Que está Até grandes grupos Aí a gente fica Às vezes sabendo Que está Querendo entrar Em biológico Começando Mas realmente Não consigo dizer O que eu posso afirmar É que assim A variedade A diversidade De organismos É baixa Então a gente tem Muito produto A base de Bovéria Muito produto A base de Metarrhysium Muito produto A base de Tricograma Mas Então a gente tem 4, 5 organismos Que são Que a gente tem Vários produtos Mas Na ponta da língua Não tenho Não Peço desculpas Também Tranquilo Como eu disse Antes Não vão Focar Oportunidades Para a gente Retomar Essas perguntas Mais adiante Duas perguntas Mais Daí a gente Encerra Uma pergunta Do YouTube Do Ricardo Depois Da liberação Do tricograma Se chover Muito Vou perder Essa liberação Não Até inclusive No meu doutorado Eu trabalhei Com tricograma E assim Se você libera E no outro dia Chove Ele Ele procura Local Ele se abriga E depois Ele volta A atuar Então Na minha tese De doutorado Eu fiz isso E chove Eu falei Nossa Perdi Um experimento E depois Eu fui lá Ativei as cartelas E a gente vê Que não Que ele Realmente Se protege Então isso Inclusive Até irrigação Às vezes O pessoal Libera Pô Mas a gente Precisa irrigar Pode irrigar Ele vai Ele vai Se proteger E depois Ele volta A ação Certo Então vamos Para a última Pergunta Você enxerga Que o Brasil Pode ser Pode vir a ser O maior consumidor De produtos Biológicos Na agricultura Nos próximos anos Com certeza Eu acho Assim Se a gente For botar A mesma regra Que se usa Para químico Para falar Do total Que é utilizado Não digo Que talvez A gente Já seja o líder Mas a gente Está aí Talvez Entre os Top 5 Entre os 5 Assim Só na cana Falei ali São duas Bélgicas e meia Sendo tratadas Milhões de hectares E o MetaRision Acho que a última Informação Que se tinha Que o pessoal Fez uma Pegou os números Estava em 5 milhões De hectares Sabe Bovéria Baciluz Então assim Realmente Não é A gente Não está falando De um mercado Pequeno E de um consumo Baixo Eu tenho Praticamente Certeza disso Assim Que em breve O Brasil Já figura Já figuramos Com certeza Entre os Líderes Em utilização De controle Botar em área Total Acredito muito Que dada A nossa diversidade Nossa diversidade De fauna Gigantesca A gente tem Infinitas Possibilidades Surgiu mais uma Aqui Mas eu acho Que essa É simples De responder A Jaqueline Perguntou O senhor Diria Que a produção De bioinsumos Nessa escala Demonstrada Permitirá Uma escalagem Para produtos Orgânicos É Eu Com certeza Com certeza Com certeza É É que assim Essa Esse estigma Do orgânico Que Antes Se tinha Com o biológico Na realidade Ele é uma É Vai ser algo Natural Então Então Eu acho Que cada Vez Mais O agricultor Ele não quer Aplicar O inseticida Porque ele Quer fazer Maldade Para alguém Nem nada Ele vai Aplicar Porque ele Precisa Ele tem Que Melhorar O lucro Dele Né É E Essa Utilização Hoje a gente Tem produtos Fisiológicos Né Produtos Extremamente Pouco Tóxicos Né Mas Quem sabe Aí Não digo Total Zerar A inseticida Mas É Digamos Aí Uma 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 O biológico Figure Aí Com Mais País Maravilha Então É Deixa Agora O Seu Momento Para Suas Considerações Finais Para a gente Já Então Encaminhar Para o Encerramento Dessa Noite Que foi Extremamente Proveitosa Excelentes Comentários No Youtube Acredito Que o Pessoal Ficou Realmente Muito Satisfeito Com Tudo Que Pôde Ouvir Aqui Essa Noite Então Por favor Fico Feliz Muito Obrigado Marília Obrigado Gabriel Todo Pessoal Do Sindag Pelo Convite Professor Deschamps Pela Indicação É Muito Legal Como o Mundo É Pequeno Eu Fui Orientado Pelo Francisco Carlos Deschamps Lá Em Santa Catarina E Colegas Meus Aqui Que vieram De Pelotas Para Fazer Disciplina Aqui Na Exalc Vieram Falar De Deschamps Que Estava Ajudando Eles Lá E Querer Entrar Em Contato Com Falei Com Ele Foi O Irmão Do Meu Orientador Lá Em Santa Catarina E Assim Só Agradecer Espero Que Realmente A Audiência Tenha Gostado Da Nossa Palestra A Gente Fica A Disposição Caso Queiram Mais Informações Qualquer Coisa A gente Fica Muito Feliz De Ver Que O Sindicato De Aviação Agrícola Do Brasil Nos Convidando Para Falar De Controle Biológico É É Muito Interessante Porque A gente Vê Que Realmente Coisas Que Pessoal Na década De 60 70 Não Conseguia Nem Sonhar Que Acontecesse O Professor Parra Talvez O Professor Flávio Moscardi Já é Falecido Infelizmente Os Grandes Nomes Percussores Do Controle Biológico No Brasil Não Sei Se Hoje Se A gente Pudesse Voltar Lá E Falar Para Eles Olha A Situação Lá Em 2020 Vai Estar Desse Jeito Não Sei Se Eles Iam Acreditar Mas A gente Fica Realmente Muito Feliz Então Agradecemos O Sindag E Agradecemos A Todos Que Nos Ouviram E Assistiram No Dia De Hoje Certo Certo Alguém Perguntou No Youtube Se Haveria Possibilidade De Conseguirmos Passar Para o Pessoal Os Slides Que O Senhor Usou Hoje Aqui Não Sei se É Possível Então Envio Para Vocês Isso Senhor Me Envia Daí Eu Envio Para Eles Pessoal Então Assine A Lista De Presença Ali Que Quem Assinou A Lista De Presença Vai Receber Os Slides De Hoje Olha Só Que Que Tesouro Que Vocês Vão Receber Certo Então Eu Agradeço Muito Professora Luiz Professor Deixamos Que Está Conosco Também Pessoal Que Está No Youtube Uma Assistência Grande Quem Quiser Assistir Depois Vai Ficar Gravado No Canal Do Sindag No Youtube Quem Está Assistindo A Gravação Agradecemos Também Nossos Canais De Contatos Estão À Exposição Se Tiverem Perguntas Fiquem A Vontade A Gente Encaminha Para o Professor Depois Que Ele Pode Responder Perguntas Que Virem Depois Para Encerrar Aqui Nós Vamos Então Ver Mais Um Vídeo Mas Eu Quero Mostrar Para Vocês O Nosso Canal Do Sindag No Youtube Para Vocês Terem Uma Ideia Do Tamanho Do Conteúdo Que Nós Temos Aqui Aqui Nós Temos Palestras De Todos Os Congressos Aqui Os Últimos Congressos Do Sindag Inclusive Esse Ano Nós Tivemos O Congresso Web Estão Todas As Palestras Aqui Assim Como Essa Palestra De Do Sindag Do Youtube Certo Então Só Para Vocês Terem Uma Ideia E É Daqui Também Então Que Nós Vamos Assistir Mais Um Vídeo Rápido De Dois Minutos Falando Sobre Aviação Agrícola Você Conhece A Aviação Agrícola Então Mais Uma Vez Muito Obrigada A Todos Vocês Até A Próxima A Última Dica No Site Do Sindag Sindag .org .br Tem No Link Comunicação Tem Uma Agenda De Eventos Onde Vocês Podem Acompanhar As Próximas Palestras E Toda A Programação Disponível Para Você Certo Muito Boa Noite A Todos Até A Próxima E E T C D Já vamos corrigir o áudio aqui do nosso vídeo, só um instante. Você sabia que a aviação agrícola está há mais de 70 anos no Brasil atendendo a agricultura em semeatura, fertilização e proteção das lavouras de pragas e doenças do campo, assim como defendendo nossas florestas através do combate a incêndios. Toda empresa de aviação agrícola possui um engenheiro agrônomo para coordenar a operação, um técnico agrícola com curso de executor e um piloto formado em privado, comercial e agrícola para realizar aplicação. Todos são extremamente preparados para atividade. Diversos doutores e mestres produzem trabalhos científicos pelo Brasil continuamente sobre aplicação aérea, trazendo a ciência e a tecnologia para a produtividade agrícola, passando da teoria à prática, a sustentabilidade e a segurança alimentar. O setor atende e é indispensável para mais de 15 culturas no Brasil, como soja, cacau, cana-de-açúcar, banana, laranja, algodão, arroz, eucalipto, trigo, milho, café e diversas outras culturas que geram milhares de empregos, além da produção de alimentos, tecidos e diversos outros produtos para consumo interno e de exportação. Desde 1969, a atividade é regulamentada pelo Ministério da Agricultura e possui uma instrução normativa específica que regula a atividade em todo o Brasil. O setor agrícola possui mais de cinco órgãos que fiscalizam continuamente a atividade em todos os estados brasileiros, para que possa continuar a aviação agrícola do Brasil tendo sucesso em sua vocação. Atualmente, o Brasil ocupa a segunda colocação no número de aeronaves que só em 2018 entraram mais 79 aeronaves na frota brasileira e em sua maioria de grande porte. São mais de 2.100 aeronaves cuidando das nossas lavouras, povoando rios e lagos com peixes e combatendo incêndios florestais. Em 2016, a aviação agrícola do Brasil se tornou signatária do Pacto Global da ONU, visto que o setor apresentou ações de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Conheça mais sobre o setor aeroagrícola pelo sindag.org.br ou siga nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube e esteja atualizado sobre o setor.